E aí galera, eu tô aqui, meu nome é Ted69 aí, meu nick, mostrando pra vocês um bug sinistro aí que aconteceu comigo no PS13 de computador. Tava aí jogando na Master League, joguei com um time comum, né, que eu peguei os jogadores da Liga, tava jogando, tô no segundo ano da Liga, se não me engano, da Master League aconteceu isso. Pessoal, os jogadores sumiram, simplesmente sumiram, ó, o corpo deles sumiram, vocês podem ver a sombra de todos os jogadores e o nome deles quando a bola chega, vocês podem perceber aí, ó, mas ele, aconteceu isso aí, né, eu não sei aí, vão jogar um pouquinho, assim que aconteceu esse bug, eu pausei aí, né, abri o, abri o Fraps, que é o programa de gravação de vídeos, né, e daí tô tentando trazer aí pra vocês, Eu jogo esse jogo no máximo, mas infelizmente aí eu tive que colocar no mínimo pra conseguir rodar tranquilamente o jogo aí pra vocês, pra poder gravar, porque o Fraps é um programa que trava bastante, quem conhece aí, ó. Aí pra vocês, tava jogando, tranquilamente, aconteceu isso aí, eu não sei o que que houve, não travou o jogo, não aconteceu nada, simplesmente botei pra rodar, pode ver ali no mapinha, tô com todos os jogadores, Depois eu mostro pra vocês aí, boto no pause, vê que eu tô com todos os jogadores em campo, não sei o que que aconteceu aí, eu tentei jogar ainda normalmente, né, com o bug, mas claro, fica mais difícil de jogar aí, não tem como controlar certinho os jogadores, Joguei esse primeiro tempo aí pra mostrar pra vocês, né, essa coisa estranha que aconteceu comigo aí, incrível. Bom, galera, já pedindo aí, ó, quem gostou do vídeo, gostou do bug, vai lá no nosso, no nosso página no Facebook, curte, ou vai aqui no canal do YouTube, vê os outros vídeos que tem mais de legal aí, Pra mostrar aí pra vocês, ó, todos em campo, todos os jogadores aí, dê um like nos vídeos, bota em favoritos, quiser ajudar, se inscreve no canal, ajuda a gente aí a fazer, Vai nos comentários e vê os comentários dos vídeos, é um jogo que você queira que a gente faça, um gameplay, ou mostra alguma coisa legal aí nos jogos, a gente pode fazer aí pra vocês também. Bom, é isso aí, né, esse bug inacreditável, não acreditei, quando acontecer outros bugs, eu trago aí de novo pra vocês, vou trazer também muita coisa de Minecraft, Pass, E vários outros jogos incríveis, Pont Blank, Combat Arms, jogos online, assim, tem bastante coisa legal, nosso site, e também na nossa página do Facebook. Entra, ajuda a gente aí, né, e a gente vai fazer bastante promoção também, vai fazer promoção de camiseta e tal, aí do Headshot Games aí pra galera, Vamos lá fazer um bagulho legal aí no nosso canal. Tentei ali com o goleiro dar um Charles, mas combino conseguindo aí o meu goleiro, ó, aquele pretinho ali, como vocês podem ver agora ali na imagem, Que ele ali é o juiz, tá, ele ficou daquele jeito ali, sem face, sem nada, ó, aquele pretinho ali é o juiz, que legal, aí eu tentei outro Charles, errou também de novo o goleiro. É, isso aí, né, o vídeo acabando aí, mas, falar aí, né, sempre que tiver outros bugs, e tem bastante gol, bastante jogadas incríveis do Pass, E uns gols irados de bicicleta e tal, tem também bastante, ó, valeu galera, Headshot Games, TED69, valeu!